Filhas, acorda! Ah, não! Minas, acorda, 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 acorda! Vai, vamos levantando, levanta, levanta, levanta! Ah, filho, tem que acordar logo cedo! Não tá cedo não, já são 10 horas! Nossa, você me acordou! Mãe, você me acordou! É esse horário? Uai, é tarde! É cedo! Não é! Nada de bom nessa casa! Eu ainda vou buscar! Tá bom, mãe, sem problemas! Daqui a pouco eu vou lá buscar pra vocês, tá bom? Não, quer saber? Eu vou em agora! Ai, Luluzinha, para de começar a rosquinha aí! Toda hora você comer, Nanda! Deixa ela comer! Vou lá, Minas! Tá bom! Cuidado, hein, juízo! Tá, vamos ver aqui a televisão! É, tem nada de bom! Sim! Ai, hoje a gente tem aula! Não, é verdade! Luluzinha, pega a nossa bolsa! Luluzinha, pega a nossa bolsa, por favor! Você tem um favor aí? Luluzinha! Luluzinha! Ô, Luluzinha! Não! Não! Luluzinha, por favor, meu anjo! A gente faz tudo o que você quiser! Ei, não exagero! Ai, Luluzinha é mal criada essa menina aí, não faz nada! Né? Luluzinha, a história dasco! Cheguei! Aqui, ó! Ah, oi, mãe! A gente vai pra escola! Ah, não, menina! Vocês não vão comer! Acabei de trazer paluluzinha aqui, quentinho! Não, mãe! Vocês não querem? Não! Tchau! Tá bom! Tchau! E aí, Luluzinha! E aí, você! Ah, tá aqui embaixo! Vamos lá! Eu odeio morar em apartamento! Ai, eu tenho que ver que você... Sim, pelo menos é chique! Você esqueceu o seu skate de novo, né? É, eu esqueci! Meu Deus! Vamos logo! Ai, nossa! Tem que assinar esse papel! Eu já não gosto de escrever! Agora tem que escrever no papel! Então! Fala escura! Quer saber? Hum! Vamos bater na porta de todos os banheiros e sair correndo! Ai, vamos! Vamos! Ai, meu Deus! Pronto! Corre, corre! Ai, bate nos dois! Ai, meu Deus! Corre! Quer saber? Eu vou falar aqui que eu... Que eu vim aqui pra aula, só que eu não vou vir pra aula, não! Vou ficar aqui jogando no meu celular! Ai, esses livros chatos da escola! Odeio! A gente precisa tomar muito cuidado com a Luluzinha, porque ela pode ver e dedurar pra mãe! Aquela dedurona chata! Ai, o que a Luluzinha tá fazendo ali? Ai, meu Deus! Que menina estranha! Graças a Deus, eu não percebi nada, né, Luluzinha? Né, Luluzinha, meu anjo? É? Né? Vamos vazar daqui! Hum! Vamos logo pra casa! Já deu o nosso horário! Bom, gente, bem lento pra mãe pensar que a gente foi pra escola! Ai, calma! A gente esqueceu de assinar que a gente foi embora! Ai, meu Deus! Meu Deus! A gente quase esquece! A escola tem que ter assinatura! É, escola! Ai, nossa! Ai, assinatura! Minha mãe! Minha mãe! Minha mãe! Minha! Eu nasci dois segundos primeiro que você! Ih! Então ela é minha mãe! Ela é minha mãe! Ih, ela também é minha mãe! Eu sei! Mas eu conheço ela dois segundos antes de você! Chega! Aff! Luzinha! Oi, meninas! A Luzinha tentou falar alguma coisa de... Que vocês estão matando um ala? Ah, meu Deus! Ah, gente! Não! É, meninas, eu não acreditei porque vocês nunca fariam isso, né? Claro que não! Cala a boca, Luzinha! Claro que não, mamãezinha! Foi linda, Luzinha! Aham! Sei! Você tá muito mentirosa ainda, mas eu lembro a sua irmã! Aham! Se perrou! Luzinha! 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 Vamos, menina! Mãe, olha a Luzinha! Mãe, é quase uma janta, né? Mãe, é quase uma janta, né? Ah, tem, mãe? É finida? Na verdade, é uma janta! Porque o almoço é antes da gente ir pra escola! Né? Aqui, ó, menina! Eu já passei a aula aqui! Obrigada! Isso! Meu Deus, mãe! Não! Mãe, seu coco no chão, mãe! Ai, ali a mesa! Eu tava passando direto! Meninas, eu não tenho muito tempo! Tá bom, tá bom! Eu percebi! Luluzinha! Vem comer! Vem, Luzinha! Vem comer! Chega de comer, Rocinha! Sim! Meu Deus, que menina lenta! Filha! Sim! É! Ela é muito lenta, mãe! Ai, filha! Ó, deixa ela andar do jeito que ela quer! Senta aí, filha! Senta aí, come! Senta aí! Hum, tá muito bom, mãe! Tchau! Terminei de comer! Filha, você nem terminou, literalmente! Então, tem que a minha... Terminei sim! Hum, tá bom! Com um pouquinho aqui, mas tudo bem! É! Só ficou frango! Eu não gosto de frango! Eu também não! Mentira! Mas só porque eu tô preguiça de comer! Eu não gosto! Preguiçosa! Hã! Mamãe, que isso? Mãe, eu vou dormir! Eu já comprei, mas já! Sua cama é de cima! Não é! É de baixo! Não! Vai lá, Fábio! Eu já tava no de baixo! Fábio, sua cama é de cima! Não! Eu já falei que eu ia dormir na de cima, porque você ficou inventando que tinha aranha no teto e não tem! Ai, não tem! Aqui não, não, não! Mas aí eu fico em cima do teto! Você não tá se matando! Agora fica lá! Ai, meu Deus! Fabi, Fabi! O quê? Ó, a mãe já tá indo lá dormir, eu já fui dormir, sei lá! Então, ai, calma, ela tá passando ali! Fiz, tá dormindo! Fiz, tá dormindo, menina! Fiz, que tá dormindo! Fiz, que tá dormindo! Vem, Luzinha, vem dormir! Fiz, tá dormindo! Meu Deus! Cadê essa Fabi... Aqui, menina! Vem, vem! Vem, Luzinha, vai dormir! Fiz, tá dormindo! Fiz, tá dormindo! Seus irmãos vão acordar! Vem, Luzinha, vem dormir! Fala baixo! Fala baixo! Vem, Luzinha, para de calhar com suas irmãs! Fala, faz! Faz, Luzinha! Faz, Luzinha! Ai, minha filha! Tome, tome! Vai embora, sua filha! Ai, bateu na cara, na parede! Isso mesmo, sua burra! Não, você acorda! A gente precisa ter uma conversa séria com você! Acorda, acorda, acorda! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Vai, acorda! Ai, minha filha do marco! Não! Tá bom, acordei! Eu preciso ter uma conversa séria com você! Hoje de madrugada, a Luzinha veio me falar que vocês estavam com xixi na noite, não estavam dormindo, dormindo só agora! Mentira! Mentira! Ai, gente, eu dormi muito cedo! Mãe, meninas, eu não sei, porque ela tá inventando essas coisas, não sei se ela tá inventando essas coisas... Mãe, você sabe que essa fase da Luzinha, ela inventa um monte de coisinha, né? É, mãe, pelo amor de Deus! Também tem mais, ela disse assim que vocês estão muito ruim na escola, que estão matando aula... Ah, mãe, não! Meninas! Menina! Mãe, você sabe que a gente é muito focada nos estudos... Mãe, eu não gosto de coisinha na escola! Mãe, eu não gosto de coisinha na escola! Mãe, hoje eu não vou coisinha na escola, né, miga? Miga, o que é? Aham! Né? Aham, sim! E a Luzinha, você não acorda! Ah, a Luzinha tava a madrugada inteira... Luzinha, acorda! Não, faz isso! Deixa a menina dormir, coitada! Acorda! Não, faz isso! Acorda! Menina! Agora eu vou dormir! Acorda, já tá cedo! Por quê? Vamos, daqui a pouco a mãe vai tá reclamando que a gente tá acordando muito tarde! Ela vai falar, ai, vocês acordam tarde! Bom dia, mãe! Bom dia, menina! Oi, mãe! Ó, já fica aqui, ó! Eu não vou beber, não! Ah, não, menina! Vocês vão beber tudo! Mas eu tô cheia! Eu não quis nem comer mais! Ai, eu vou comer! É porque eu tô cheia! Eu vou tomar um pouco! Eu não! Obrigada, mãe! Mas não quero, não! Eu só quero esse, mãe! Vou ver TikTok! Não, vocês vão me tomar um banho, se arrumar e se fazer as leções que vocês! Ai, mãe! Ai, mãe! Não, não! Eu fiz a lição sim! Não, eu fiz não! Menina, eu tava lá olhando e não tem nem uma lição que vocês fiz ainda! Desse fim, mestre! Ah, talvez no mês passado eu também não fiz! Ah, meu Deus! E bem possível desde o começo do ano! Que sujeito! Mãe, que nada! Não, a gente tá tendo nota alta! É! Sim! Mãe, você tira no zero, né? Não, mãe! A minha nota muito alta da irmã também! É, hum, mãe! Eu considero dois uma nota muito alta! Ai, estamos lindas! Ai, Luluzinha, sua doida! Que fedor aqui dentro! Então! Acho que essas suas crianças devem estar estragadas! Mãe? Mãe! Ah, oi, meninas! Oi, mãe! Como você achou isso? O que, mãe? Onde você tá? Ai, credo! Você tá aí! Não, meninas! Não, 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 não! Não vai usar isso, não! Mãe, você é lindamente maravilhosa! Não, eu não vou usar! Nossa, que coisa! Qual é o uniforme de vocês na escola? Uniforme? Uniforme? Quem usa o uniforme na escola, mãe? Vocês! Todos os irmãos que vão pra escola! Aff, mãe! Não, tá muito feio! Mãe, a Lick, que linda! Mãe, a Lick, que é o meu chapéuzinho lindo! Mãe, eu posso ir, pelo menos, ficar com óculos? Não, nem com óculos! Coloca o uniforme! Ah, mãe, por favor! Então, não! Não vou! Você vai sim! Não vou! É pra mim! Então, eu quero ficar com óculos e o meu brinco! Ah, tá bom! Vai! Então, tira esse negócio da cabeça! E coloca o uniforme! Tá bom! Tá bom! Blá, 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 blá! Aff, nossa! Olha que uniforme aqui apertado! Então, tá colando minha barriga! Essa saia aqui! Nossa, eu dei o saia! Também! Pronto, mãe! A gente colocou aqui! Ai, deixa eu ver! Ô, mãe, por que a gente tem que usar o uniforme e a Luluzinha, não? É! Porque ela ainda vai pra creche e hoje não é o dia dela e tem o que! Que? Que? E ela pode ficar, né, mulher? Não é! Não! Lá eles podem ficar sem uniforme com uniforme! Mas você é uma mocinha! Então, eu sei que ele tá sem uniforme! Então, eu sei que ele tá sem uniforme! Mocinha não! Eu sou adulta! Eu também! Ai, eu tô sem formos de pintar maquinha muito bem! Ai, tchau! Não, meninas! Vamos, vamos! Tchau! Tchau! Uau! Legal! Ei, tive uma ideia! O quê? Que tal a gente pintar nosso cabelo? Ai, eu quero! Vem, 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 vem! Você tem dinheiro? Ai, eu não tenho dinheiro! Ai, eu tenho! Eu peguei do cofre da mãe! Vem, vem, vamos! Meu Deus, já é de noite! Eu pego na minha bolsa! Ai, pega aí! Ai, eu tô toda bonita agora! Ai, eu também! Nossa, eu escutei uma voz de um bebê! Olha ali quem tá olhando a gente! Quem? A Luluzinha! Minusinhos, e agora? Ai, ela não vai focar não! Vem, vem, vamos! A gente tem que inventar uma mentira bem mentira! Sim! É... Oi, mãe! Vem lá! Meninas! O que que é isso? É... Isso que é isso, meu? Menor! Menor! Que? Por que vocês pintaram o cabelo? E essas roupas? Ai, mãe, eu gostei! Não, é que linda! Vocês vão tirar isso agora! Vocês vão pintar esse cabelo! Não! Vai dar a cor certa! Mãe, olha isso aqui! Vamos voltar aqui! Olha isso! Lindas, lindas! Ai, meu Deus, eu não acredito que vocês fizeram isso! Ai, eu morri! Mãe, olha aqui! Meu cabelo tá lindo! Tá divo! Tá horrível! Vocês vão pintar isso agora! Mãe, aquele meu cabelo lá tava drag! É! Não tiraram isso agora! Vocês vão ficar de cachorro, tá me ouvindo? Não, eu vou sair de casa! É do... Da escola com a casa! Não, ainda tem que ir pra escola pra aguentar! Ai, ai, olha aqui! Nossa, como é bom beber coca com meu cabelo roxo que eu não vou trocar! Você vai trocar sim! Olha, não se obedece sua mãe, não! Ô, mãe, mas ficou lindo! Vai trocar agora! De que trocar? As duas são de cachorro! Eu vou buscar as duas na escola, vou levar as duas na escola! Tá! Tá bom, beleza! Nossa, vai! Vamos logo pra essa escola que a mãe já tá enxer no saco! Pode nem mais ficar... Vamos pra escola! Vamos! Vamos! Eu amo escola! Mas é eu! Não, mas né? Mãe, vamos logo! Vamos! Ai! Ô, vem logo, Luluzinha! Mãe! A mãe já vai demorar dois anos pra ir lá pra falar com a diretora! Bora, 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 bora! 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 Vamos! 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 Vamos ficar de olho com vocês! Ah, beleza! Beleza, legal! Ah, na escola a gente vai ficar... Vem! Vamos xixiando que eu tô ouvindo! Nada! Que a gente chama a diretora, a melhor diretora do mundo! Vamos! Ó, vou lá falar com elas, ó! Já vamos pra sala de vocês! Tá bom! Qual que é a nossa sala? Não, não, vem! Deve ser essa aqui! Vem! Vem, deve ser essa! Vem! Luluzinha, vai lá com a mãe! Vem! 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 Luluzinha, vai lá com a mãe, menina! É? Quer ficar aqui com nós? Calma, deixa eu ver se é muito bom com a diretora! Vem! 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 A gente sobe ela no portão e some, eu até pensei que elas estariam... Calma, moça! Meu Deus do céu, não é possível! Calma, moça! Moça! A moça também queria falar que elas repetiram de ano e que elas vão ser expulsas da escola! Moça! Moça! Ih, morreu! Mãe? 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 Luluzinho, o que você fez? É? O que você fez com a mãe? Te deu! Te deu o que para ela? Mãe! Ai, não me bate! Não é culpa minha! Não me bate! Não me bate! Gente, essa menina! Ai! Gente, essa menina! Ai! Essa rosquinha até o que? Fermento? Fermento não! O que aconteceu com a mãe? O que aconteceu? Acho que ela passou tanta raiva que morreu! Morreu não! Acho que ela deve ter desmaiado e morrido, sei lá! Leva ela para o hospital! Vamos! Deixa eu pegar ela aqui! Isso! Você é forte! Eu não! Ai, meu Deus! Oi, mãe! Você está bem? Você já está melhor! Eu ainda vou ficar tão porcentamente bem mais! Olha! A gente vai te ajudar nas tarefas de casa! Ai! A gente também... Olha! A gente tirou todos os piercings! A gente vai todo dia para a escola! A gente vai estudar bastante! E a gente também vai mudar o cabelo para o jeito que era! Tá bom! Eu vou até tirar aquela mecha loira que a gente já fez! Uhum! Então vamos lá pintar! Vamos! Pronto! Pronto! A gente já descolorina! Já deixou de novo! Vem! Sim! Eu estou indo! Vem que a nossa mãe precisa... Ai! Vem que a nossa mãe... Vai! Vai mesmo! Seixou! Pronto! Mãe! Que bom ver vocês ficarem bem natural de vocês! Sim! Não está tão natural porque a gente teve que pintar para ficar igual antes! É mãe! O meu não está tão! É... O dela ficou um... Uma cor meio estranha! Ficou bosta! O meu ficou! Mas... Agora a gente vai estudar e fazer todas as nossas atividades! Tá bom! Sim! Tchau! Ai meu Deus! Pintei o cabelo e fiquei cega! Não! Não! Não mãe! Ai 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 ai! Ô Luluzinha! Limpa a casa para ela! Não menina! Melhor você suger isso! Vocês? A mãe é muito pequenininha! Não! A Luluzinha faz né Luluzinha! Limpa para a gente! A gente também te ajuda! É Luluzinha! Eu não ajudo em ela! Ai que folgada! Limpinha! Só deixa os barreiros no chão! É Luluzinha! Vocês barre o chão! A gente passa pano! E barre os motos! E lava a roupa! E lava a roupa! Lava os calçados! E lava a louça! Por favor! Ah não! As calçadas e as roupas você consegue! Ai meninas! Mãe para de meitar a história! Que a médica falou que você só não pode barrer a casa! Meninas eu não consigo fazer! Gente! Esse foi o vídeo! Espero que vocês tenham gostado! Deixe seu like! Se inscreve no canal! Se inscreve no canal! Se ainda não for inscrito! Se inscreve no vídeo! Um super beijo! Tchau! Até o próximo vídeo! Tchau gente! Tchau! Tchau! E comam! Beijos! Tchau! Tchau!